Olha, dois homens foram presos tentando sacar cerca de 40 mil reais, presta atenção, em uma agência da Caixa Econômica Federal, não é isso? Tentando sacar dinheiro com uma procuração falsa. Vamos conferir agora na reportagem. Os dois homens tentavam sacar aproximadamente 40 mil reais. Um deles, de acordo com a polícia, trabalha no sistema prisional de Maceió como auxiliar administrativo e receberia aproximadamente 5 mil reais pelo golpe. Eles tentavam utilizar uma procuração falsa. O gerente da agência da Caixa Econômica Federal suspeitou e acionou a Oplit até o local no bairro da Ponta Verde. Eles foram presos no momento que tentavam sair da agência. Isso aconteceu na manhã desta quarta-feira, no bairro da Ponta Verde, e depois eles foram encaminhados para a sede da Polícia Federal. O flagrante foi feito a partir do acionamento do gerente da Caixa. Então, ele chegou esses dois rapazes lá na agência com essa procuração. Então, de início, ele já suspeitou dessa procuração. Então, ele entrou em contato com o real proprietário que se tratava ali. E ele informou que não havia passado procuração para ninguém e que, possivelmente, poderia ser um golpe. Então, o gerente, de imediato, já entrou em contato com o número da Oplit. Então, as nossas viaturas estavam na região ali próxima. Então, se deslocou de imediato para a agência da Caixa Econômica. Chegando lá, os dois já estavam saindo da Caixa. Já estavam... Perceberam alguma movimentação estranha, né? Então, já estavam querendo se evadir da agência. Nesse momento, foi que a nossa equipe já chegou, fez o flagrante neles, segurou eles lá na agência da Caixa. E o gerente desceu, passou a informação, explicou toda a situação, que ele estava com a procuração, que tinha feito contato com o proprietário. E ele informou que não havia passado procuração para ninguém. Então, a gente encaminhou. Como por se tratar de um crime federal, ele foi encaminhado para a delegacia, para a Polícia Federal lá. Então, o delegado já está fazendo o flagrante deles lá. E, possivelmente, eles vão responder por esse crime. Na hora que eles foram flagrados lá, tentando sair da Caixa Econômica, eles falaram alguma coisa? A polícia tem informação de quanto eles tentavam, inclusive, sacar? Isso. A informação que eles passaram em off, comentando lá, né? Que seria um valor de aproximadamente 40 mil reais. Então, aí eles iriam... A ideia era fazer esse cadastro prévio, para futuramente eles fazerem, efetuar esse saque desse valor aí. Então, a FK, a gente veio reforçar mais uma vez a importância de se fazer o boletim de ocorrência em caso a pessoa perca os documentos. Serve exatamente para cobrir a pessoa de um eventual golpe, tipo esse que aconteceu agora, né? A gente já vem reforçando essa ideia de fazer o boletim de ocorrência, confeccionar, de forma ou na delegacia virtual, ou em qualquer delegacia, ou nas bases de Alplit. Você consegue fazer lá o boletim de ocorrência, informando que perdeu o seu documento, para resguardar desse tipo de acontecimento. Porque eles estavam com a documentação original, é isso, da vítima? Isso. A gente levantou até agora que ele estava com a habilitação original. Foi perguntado à vítima se ela havia perdido essa documentação. Inclusive, a vítima já está também na Polícia Federal. Ele disse que não perdeu nenhuma documentação. Ele, inclusive, mostrou a habilitação dele nova, já no padrão novo. E essa habilitação que foi mostrada por eles é padrão antigo, foi emitida em fevereiro de 2022, do ano passado, né? E a habilitação da possível vítima é agora de dezembro de 2022. Ou seja, ele tem uma documentação original dele, que a gente ainda vai verificar como foi que eles conseguiram essa documentação original, né? O que mais foi apreendido com eles? Foi apreendida a procuração, que eles estavam lá, né? Então, essa procuração também já vai servir como base para o inquérito policial. Já ali já é uma prova. Foram, tem cartões, também tinha algumas outras informações lá que estavam de posse deles, dos mesmos. Ainda não há identificação deles? Se eles são daqui, se eles são de outro estado? Essas informações estão sendo apuradas até então? Isso. Como foi recente agora há pouco, né? As informações estão sendo apuradas. Está sendo, vendo a veracidade da documentação deles. A gente já tem informação que algum, acho que um estava com documentação que não era dele, é uma documentação falsa. Então, a gente vai, a Polícia Federal agora vai investigar e ver de onde realmente eles são. A investigação vai ser conduzida pela PF. Ainda é preciso ter a identificação dos dois homens, saber se o segundo suspeito é daqui ou é de fora, se eles fazem parte de um grupo criminoso maior, como eles tinham acesso a esta documentação original da vítima e mais detalhes sobre este crime que eles tentaram praticar nesta manhã. Agora, fica a responsabilidade por parte da Polícia Federal para dar sequência na investigação. Com eles, também foi apreendida uma quantidade em dinheiro, em espécie, notas de 50 e 100, quatro celulares e diversos cartões de crédito. Jacarecica, Bruno Protássio. Obrigado, Bruno. A gente continua nesse caso, né? Porque só tem espertinho, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro às custas dos outros, né? O Alangacia vai atualizar para a gente informações sobre esses estereonatários que estavam tentando sacar dinheiro com essa procuração falsa. E qual é a novidade que você tem agora para nos trazer Alangacia? Oi, Edson. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Caixa Econômica para saber mais informações do que aconteceu lá dentro, mas a assessoria informou que essas informações são restritas, são passadas exclusivamente para a polícia, no caso, a Polícia Federal, por se tratar de um banco federal. Mas, claro, ajuda em todo o trabalho de investigação, ao repassar informações, até mesmo, quem sabe, imagens, se for necessário, e também colabora com as informações que vão chegando aqui. Apesar do que aconteceu hoje nessa agência, uma agência muito importante aqui em Maceió, o funcionamento dessa agência continuou durante todo o dia, inclusive agora, por exemplo, nesse autoatendimento, funciona normalmente. O que chama a atenção, Edson, nessa discussão aqui que a gente sempre faz nesse debate, é que a carteira de identidade utilizada pelos criminosos era verdadeira. Ou seja, como é que tiveram acesso a essa habilitação? Será que o dono da habilitação descartou no lixo comum de casa ou na hora que ele foi receber a carteira nova, seja na sede do DETRAN, seja naqueles atendimentos que acontecem no JÁ, lá mesmo ele deixou a habilitação e de lá conseguiram furtar? É outro lado que a Polícia Federal vai precisar investigar e descobrir o que aconteceu. Como essa habilitação verdadeira, apesar já de ter passado do prazo, foi parar na mão desses bandidos. Eu volto com você. Pois é, tem que saber até porque se alguém favoreceu nessa outra pessoa, que possa ter ajudado os criminosos, também pode ser responsabilizada. A tentativa, o crime do saque foi nessa agência que fica aí na orla de Ponta Verde. Não é isso, Alan Garcia? Vamos aguardar agora as investigações por parte da Polícia. Muito obrigado, Alan Garcia, ao vivo com a gente nesse caso.